Feliz rapaz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus. Estou feliz com o nosso Deus porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, como eu costumo dizer, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. E o nosso coração está mais do que feliz e grato ao nosso Deus pelas Suas muitas misericórdias, pela Sua maravilha, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor, por tudo aquilo que Ele tem operado e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Nosso coração já está grato ao Senhor. Entenda uma coisa, quanto mais você agradece, mais coisas maravilhosas acontecem. Então agradeça, por mais que não tenha sido do jeito que você queria, por mais que as coisas não estejam caminhando do jeito que você esperava, por mais que as tuas expectativas não tenham sido alcançadas, agradeça ao Senhor. Sabe por quê? Porque quanto mais você agradecer, mais coisas maravilhosas você vai ver acontecer ao teu redor. A gratidão, ela traz coisas maravilhosíssimas. A gratidão, ela traz coisas boas. Então que o teu coração esteja grato ao Senhor nesta hora. Glória a Jesus. Queridos, olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você. Dia 10 e dia 11 de novembro, nosso encontro é em Barra do Graça, Mato Grosso. Dia 14 de novembro, estarei em Goiânia, tá bom? Dia 18 de novembro, nosso encontro é no Rio de Janeiro, na cidade de Cantagalo. Dia 24 e dia 25 de novembro, estaremos juntos, dando glória a Deus no litoral norte de São Paulo. E dia 1º de dezembro, não esquece, nós temos o nosso encontro profético em Fortaleza. Quando eu falo nosso, é porque esse encontro não é um encontro onde eu estou recebendo um convite para ministrar, como nas demais agendas. Esse encontro somos nós que promovemos, o nosso ministério, a nossa família que promove. Para você poder vir adorar a Jesus juntamente conosco, não temos o objetivo nenhum de lucro ou qualquer coisa do tipo. Vai ser entrada gratuita, é para você, é para a tua família, é para a tua casa, é para quem você convida. Forma a tua caravana e vem, tá bom? Entrada gratuita e estaremos adorando a Jesus dia 1º de dezembro, a partir das 18 horas. Quem chegar primeiro, os primeiros 100 que chegarem na festa, levando no mínimo mais uma pessoa consigo, vai ganhar a blusa da festa, nós lhe daremos a blusa da festa, tá bom? Então, quem puder traz 1kg de alimento para abençoar outras vidas, mas sempre lembrando que a entrada é gratuita. Então, vai ser o último culto profético, encontro profético que nós vamos promover agora em 2018. E o objetivo deste encontro é consagrar o ano de 2019 ao Senhor. Quer consagrar o ano de 2019 ao Senhor? Então, vem para cá, para a Fortaleza, que juntos vamos dar glórias a Deus, tá bom? Vai acontecer ali no Espaço Caras, que foi onde aconteceu a nossa festa do meio milhão do canal YouTube Natália Leandro, que ainda não se inscreveu lá. Se inscreva e vá fazer parte também dessa família linda, que já passa dos 600 mil inscritos. Amém? Glórias a Deus. E vai ser ali na antiga Dede Brasil, atual Silas Munguba, em frente ao S, queridos. Até quem não conhece, se pegar, pedir informação para alguém, vai ter alguém que vai saber lhe informar. Porque é bem central, é perto de aeroporto, perto de rodoviária. E quem mora um pouco mais distante ou mora em outro estado, é acessível para você, tá bom? Então, vem buscar a Jesus justamente conosco. E tenho certeza que vai ser uma festa linda para a glória de Deus, onde o nosso objetivo só é um, ganhar vidas e edificar a nossa fé, né? O objetivo é ganhar vidas e edificar a fé, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Senhor, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta hora. Veio ouvir a voz de Deus? Então, já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. Glórias a Jesus. Cantora Mônica Arantes. Beijo, meu amor, ali da Suíça. Como você está? Espero que esteja recuperando a voz. E eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer coisas maravilhosíssimas, lindas na sua vida. Está só começando uma grande obra. Está de ser de novo, né? Que o Papai do Céu abençoe poderosamente. Glória a Jesus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 12. Queridos, eu vou esclarecer uma coisa, porque eu vi uns comentários subindo. Aqui não tem horário de verão. Então, eu ainda estou meio perdida em questão dos horários. Aqui não tem, aqui no Ceará, que é onde eu moro, não tem horário de verão. Eu acho que já começou o horário de verão, né? Em alguns estados aqui do Brasil. E eu ainda não me situei, ainda não me... Ainda não peguei ainda o ritmo, tá bom? Do horário de verão. Mas a gente vai chegar lá. Glórias a Deus. Ainda estava tentando me acostumar do fuso horário. Quando a gente chega da Europa, nosso organismo está acostumado a 5 horas na frente. Sempre, né? Então, 6 horas da manhã eu estava de pé, sabe? Assim, com o olho desse tamanho. De pé, sem sono. E quando eram 8 horas da noite, a gente já estava caindo de sono. Dormindo no banco. Mas já estou bem acostumada. Glória a Deus. Já passou o fuso horário. E agora eu vou me acostumar com o horário de verão, tá bom? Daqui a pouco eu dou uma olhada pra gente marcar os nossos horários. Porém, no canal YouTube Natália Leandro vai seguir 9 horas da manhã, 9 horas da noite. Como de costume, tá certo? Então, fica atento que vai entrar sempre nesse horário. Depois eu digo pra vocês se vai seguir o horário de verão ou não, tá bom? Glórias a Deus. Primeiro Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Então mandou-o chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse ao Senhor, levanta-te e unge-o, porque a este tenho escolhido. Aqui a palavra de Deus vai nos falar que Deus estava fazendo o seu profeta se levantar pra ungir o novo rei de Israel. Mas entenda uma coisa. Quando Deus escolhe o novo rei de Israel, que não era outro senão Davi, você vai perceber que à frente de Israel havia Saul. Mas sabe o que eu acho tremendo? Que a palavra de Deus vai nos dizer que uma história vai se passar pra outra começar. Saul vai ter que desocupar a cadeira pra Davi sentar. Agora deixa eu lhe falar algo. Quando você vê essa história, você vai ver que não vai acontecer num piscar de olhos. Você vai entender que há um processo e um tempo determinado pra que esta promessa se concretize na vida de Davi. Deixa eu falar algo pra você que talvez está aí e está dizendo assim, missionária. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Eu tenho palavra profética sobre a minha história. Pois a partir de agora, espera o tempo de Deus e se prepara pro grande dia, porque vai chegar. Mas tem um processo determinado pra isto acontecer. Eu acho tremendo. A partir do momento que Deus diz, este eu tenho escolhido para reinar sobre o meu povo, derrama azeite sobre ele. A partir daquele momento, queridos, a palavra de Deus estava lançada sobre a vida de Davi. Muita coisa iria mudar. O reinado iria mudar. O governo iria mudar. Mas até isso acontecer, era um processo. Era um processo. As vezes a gente recebe uma promessa de Deus e quando a coisa não acontece em um dia, dois dias, três dias, um mês ou até um ano, a gente já está arrancando os cabelos e pensando em desistir com o coração entristecido. Aí Deus diz assim pra você e depois da palavra lançada ela não volta atrás. Mas até que ela se cumpra, um processo vai acontecer. Até que ela chegue na minha, na tua história, com cumprimento, nós vamos ter que suportar as etapas de Deus na nossa vida. Saúl iria ter que desocupar o trono? Sim. Mas ia ser de imediato? Não. Você vai entender que Davi recebe promessa e volta pro deserto. Quantos aqui receberam promessas de Deus e quando você mesmo espera, você tem que voltar lá pro deserto de novo? Talvez alguém olhando pra situação, de uma visão panorâmica, entendendo o antes, o que estava acontecendo e o depois, diria, como pode? Davi recebe a promessa e vai lá pro deserto? Não. Davi recebeu a promessa e ele tem que ir pro trono. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Na Vanabla Surinecanta, da Brasséria, Deus não estava levantando alguém que amasse o trono. Deus estava levantando alguém que amava ele. Você tá entendendo? Um homem segundo o coração dele, porque alguém que amava o trono já tinha, Saúl. Alguém que amava o trono já existia, Saúl. Saúl amava mais o trono do que a Deus. A ponto de ele desagradar o coração de Deus, saber que Deus estava lhe rejeitando e ele pedir pro profeta andar com ele só pra que as pessoas não viessem a pensar que o seu reinado estava passando ou que não estava sendo aprovado por Deus. Só pra que as pessoas olhassem e dissessem, nossa, se Samuel tá com Saúl, realmente ele é um homem de Deus. Realmente o seu governo é aprovado pelo Senhor. Você tá entendendo? Saúl amava mais o trono do que a Deus. Mas Deus não estava procurando alguém pra isso. Deus estava procurando alguém que amasse mais a ele do que o trono. A Bíblia vai dizer que Davi recebe a promessa mas não corre pro trono e nem briga pelo trono e não luta pelo trono porque ele sabia que o trono era a promessa de Deus. Mas você vai ver Davi recebendo a promessa e no decorrer de toda a sua história até sentar no trono, ele correndo pra Deus. Ele buscando a Deus. Ele priorizando a Deus. Ele glorificando a Deus. Deus tá dizendo pra você, enquanto não chega, glorifica. Enquanto não chega, agradeça. Enquanto não chega, faça aquilo que Deus te chamou pra fazer. Enquanto não se realiza na tua vida a promessa, busque ao Senhor porque o que ele te prometeu vai chegar. O que ele lançou sobre a tua vida vai vir. Aquilo que ele tem pra tua história vai se concretizar. Mas até lá, que o Senhor ele seja a tua promessa. Eu acho lindo isso. Deus não tava buscando alguém que fosse apaixonado por trono. Ele tava procurando alguém que fosse apaixonado por ele. Você tá entendendo? A Bíblia vai dizer que Deus ele fala, estou levantando alguém segundo o meu coração. É lindo isso, queridos. É lindo. Sabe por que que nos últimos dias nós vivemos em uma geração de escândalos que até aqui são... não se viram outros tamanhos? Não se viram outros tão grandes quanto os que nós vemos hoje? Sabe por quê? Porque vem vem muitos apaixonados pelo trono. Apaixonado pelo poder. Apaixonado pela fama. Apaixonado pelo dinheiro. Apaixonado pelo destaque. Apaixonado pela... por aquilo que que é passageiro. Você tá entendendo? Por aquilo que o trono pode oferecer. Mas Davi não. Tanto que você vai ver que Davi entende que ele tá sendo ungido a rei mas ele não vai lutar pelo trono porque ele sabe que é dele. Ele sabe que é dele. Ele não vai lá arrancar ninguém de lá porque ele sabe que é dele e uma hora vai ter que sair pra ele sentar. Deus tá dizendo que quem vai mudar a situação aí é ele. Olha aqui se for preciso ele tira gente de lugar ele põe gente no lugar. Se for preciso o Senhor muda o governo. Você tá entendendo? Se for preciso o Senhor avanablaço bota a gente em cadeira tira a gente de cadeira mas ele faz porque se ele te prometeu ele cumpre. Ele cumpre. Davi não precisou ir lá e guerrear pelo trono porque ele sabia que Deus já tinha prometido a ele. Mas em toda a sua trajetória você vai ver Davi se voltando pra Deus e dando testemunho de Deus. A Bíblia vai nos falar que em toda a sua caminhada Davi ele mostrou o quanto ele priorizava a Deus eu acho lindo isso. Papai tá dizendo pra você não fica pensando em abandonar tudo ou desistir de tudo porque a promessa não chegou ainda porque ela vai chegar é promessa de Deus pra tua vida. Se você crer declara aí nos comentários a minha promessa vai chegar a minha promessa vai chegar ei aquilo que Deus te prometeu pra tua vida sentimental vai chegar aquilo que Deus te prometeu pra tua vida financeira vai chegar aquilo que Deus te prometeu pro teu ministério vai chegar aquilo que Deus te prometeu pra tua casa vai chegar então não fica aí priorizando a promessa prioriza o Deus da promessa não fica aí priorizando o trono prioriza aquele que tá acima de todo o trono Você está entendendo? Olha aqui, eu acho tremendo isso. Queridos, nós somos muito tendenciosos. Ah, quando nós não alcançamos aquilo que nós achamos ou temos certeza que é direito nosso, quando aquilo que nós queremos não vem para a nossa mão, a gente se entristece e a gente pensa em desistir, a gente pensa em abandonar tudo, a gente até enfraquece na fé. Mas Deus está dizendo para você, vai chegar, para que se desesperar agora? Para que desistir de tudo agora? Para que? Para que ficar inquieto agora? Vai chegar a tua promessa, vai chegar. Mas até lá, que a tua prioridade não seja a promessa, mas o dono da promessa, que até lá o teu coração não esteja naquilo que ele pode te dar, mas naquilo que ele é na tua vida. Deus está dizendo, eu vou fazer. Olha aqui, se Davi tivesse se inquietado, com a situação, ele teria feito coisas terríveis. Sabe por quê? Porque ele poderia ter pensado, eu recebi o trono, recebi uma promessa, então eu vou lá arrancar quem está sentando na minha cadeira. Eu vou tirar lá do trono quem está usurpando o meu lugar, porque o azeite já desceu sobre mim, eu fui ungido a rei de Israel. Foi Deus quem mandou o profeta aqui. Foi Deus quem fez o profeta falar comigo. Foi Deus quem usou a boca do profeta para mim. Eu vou lá e vou arrancar a saúde do trono. Ele poderia ter dito isso, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele sabia que quem ia agir na situação era Deus. E a Bíblia vai dizer que chegou uma hora que Saúl, ele saiu do trono. Chegou uma hora que Saúl não sentava mais naquela cadeira, que era de Davi. O trono foi para a mão de Davi. O que é teu vai chegar para a tua mão. Não importa quem está usurpando o lugar, não importa quem está tomando a frente, não importa quem se acha de direito, se é teu vai chegar. Se é teu, vem para a tua mão. Ninguém tira de você. Ninguém tira o que Deus te deu. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Olha o que o papai está dizendo para você. O que é teu ninguém tira. Até quando tentaram tirar. Se você ver toda a história de Davi, você vai ver que entre erros e acertos de Davi, na presença do Senhor, você vai ver que até tentar tirar o reinado dele, tentaram. Olha aqui. Mas tiveram que devolver. E só foi arrancado na velhice quando ele já estava para descansar no Senhor. Deus está dizendo para você nesta hora, não vai ser tirado de você aquilo que eu ponho na tua mão. Então não te apressa, não te desespera, porque o que é teu é teu, hoje e sempre. O que é teu é teu. Deus está falando para pessoas aqui nesta hora, que tem estado em um conflito grande no coração, dizendo, Deus, como pode eu ter promessas, mas eu não usufrui delas agora? Como pode isso ser meu e não estar comigo? Como pode o Senhor lançar essa palavra profética e eu estar no deserto? É assim mesmo. É assim mesmo. E vai ser no deserto que você vai glorificar. Vai ser no deserto que você vai ministrar. Vai ser no deserto que você vai adorar. Vai ser no deserto que você vai testemunhar. Vai ser no deserto que grandes coisas acontecerão. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus te fez vai chegar. E quando ela chegar, não importa onde você está. Não importa se você está no deserto, não importa se você está no vale, não importa se você está na humilhação, não importa se você está na rejeição, não importa onde você tá, quando a promessa chega ela te arranca daí, você tá entendendo o que o papai tá falando? você tá entendendo? quando a promessa chega ela te arranca daí, então não se desespera não tu não morre aí não tem promessa pra você como tinha promessa pra Davi chegou o dia dele sentar naquela cadeira ele sentou, chegou o dia dele reinar, ele reinou, chegou o dia dele receber a promessa, ele recebeu não teve nada nem ninguém que empatasse que impedisse isso na vida dele Deus tá dizendo assim é na tua história o que é teu é teu e ninguém toma o que é teu é teu e ninguém usufrui o que é teu é teu e não vai pra mão de outro quando a promessa chegar te arranca dessa situação e pronto porque é promessa de Deus quando chegar o tempo da promessa ela te arranca desse vale, ela te arranca desse deserto, ela te arranca dessa situação mas até lá vai adorando tá no deserto, então adora mais alto, tá no vale então glorifica mais tá sendo humilhado, então se lança ainda mais na presença do Senhor aproveita pra mostrar que tu não adora ele pelo que ele te dá, não tu adora ele pelo que ele é na tua vida tu adora ele pelo que ele é na tua história ele é Deus independente do que tem na tua mão hoje ou não a tua adoração é dele o teu louvor é dele a tua oração pertence a ele na abraçura e necanta olha aqui Davi ele tinha um segredo com Deus ele amava a Deus mais do que o trono ele amava a Deus mais do que a riqueza ele amava a Deus mais do que tudo você tá entendendo querido? e tem um mistério lindo pra quem verdadeiramente adora a Deus acima de tudo Deus abençoe e dá mais do que o que ela merece é lindo isso a Bíblia vai dizer que Salomão teve a oportunidade de falar pra Deus o que ele queria e ele poderia ter dito eu quero ouro eu quero prata eu quero fama eu quero isso eu quero aquilo eu quero destaque eu quero reconhecimento ele poderia Deus deu uma carta branca sabe? deu um cheque pra ele em branco e disse bota aqui o que tu quer que é teu aí ele disse Deus eu só quero fazer com excelência aquilo que o Senhor me chamou pra fazer eu só quero sabedoria pra julgar o teu povo sabe por quê? que ele amava a Deus ele queria agradar o coração de Deus e ele sabia que ser um rei injusto era desagradar o coração do Senhor e ele não queria fazer isso ele amava a Deus e a Bíblia vai dizer que o Senhor ele fala pra ele só por quê? tu não me impediu a morte dos teus inimigos tu não me impediu ouro e nem prata tu não me impediu fama na terra eu vou te dar tudo isso e muito mais na Bíblia o papai tá dizendo pra você ei o melhor é pra quem verdadeiramente adora a Deus então não importa onde você está adora o Senhor adora o Senhor não importa como está a situação não importa se deu tudo errado não importa se a coisa não aconteceu não importa se você voltou pro deserto adora o Senhor lá sabe por quê? porque quem adora olha aqui alcança sempre o melhor na presença de Deus porque Deus é lindo e ele faz assim a Bíblia vai nos falar que o que era de Davi chegou alguém teve que desocupar a cadeira pra ele sentar alguém teve que sair de cena pra ele chegar mas foi no tempo certo Deus tá dizendo pra você eu tô cuidando da tua história eu mudo gente de lugar eu tiro o que eu quero e coloco onde eu quero mas enquanto vai passando pelos desertos vai adorando vai glorificando vai agradecendo papai tá falando pra você nesta hora enquanto o dia da promessa não chega vai adorando e mostrando que você ama a Deus acima de tudo e Deus te honra na face da terra o que é teu é teu ninguém toma ninguém rouba ninguém usufrui porque vem pra palma da tua mão na hora certa e ninguém tira mais ninguém tirou o reinado de Davi não ele só teve que passar pro seu filho porque enfim ele estava partindo pro senhor a bíblia vai dizer que ele estava na sua velhice a bíblia vai dizer que ele já estava nos seus últimos dias nos seus últimos suspiros é papai tá dizendo pra você o que é teu vai ficar contigo até o final dos seus dias o que é teu vai ficar na tua mão até você partir pra glória o que é teu o outro não vai tirar e nem usufruir você tá entendendo? então não precisa se desesperar e não porque Deus é fiel na tua história e ele cumpre as suas promessas na tua vida se você crer nessa palavra toma posse e recebe confirma aí nos comentários com o teu amém amém quer dizer eu quero orar juntamente com você coloco teu pedido a petição do pedido de oração lembrando saindo daqui passa lá no canal youtube natalia leandro estou te esperando lá tá bom pra juntos darmos glórias a Deus ali naquele lugar tenho certeza que tem palavra e a oração é a chave da vitória e juntos vamos alcançar a vitória ali tá bom estou te esperando canal youtube natalia leandro oremos em nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai estamos aqui pra te adorar glorificar bem dizer e não tecer teu santo nome Deus obrigada pelas tuas muitas misericórdias obrigada pelo teu agir pelo teu cuidado pelo teu amor obrigada Senhor porque até aqui o Senhor tem sido conosco quantas vezes nosso coração está entristecido Deus porque a gente está lá no deserto mas cheio de promessas promessas que não chega promessas que não se cumpre promessas que não vem mas Deus hoje nós aprendemos que nós não priorizamos a promessa priorizamos o dono da promessa e o dono da promessa é estou não amamos o trono mas amamos aquele que está acima de todos os tronos e quando chegar o tempo certo meu Deus as promessas se cumprirão quando chegar o tempo certo Senhor aquilo que nós nem imaginamos vai vir pra nossa mão e aquilo que é nosso Deus não vai ser arrancado de nós mas vai ficar conosco até o final dos nossos dias na face da terra meu Deus toma nossa vida nossa casa nossa família e nos ajuda meu Senhor e nos ajuda porque sem ti nós nada somos Maria Silene 36 37 está assim no teu perfil Deus ele manda falar pra você descansa o teu coração porque uma nova história está chegando aí eu vejo Deus fazendo mudanças neste lugar e Deus está dizendo assim vou começar a soprar pra longe nevanablassu que está atrapalhando aí nessa história pra te dar vitória não te preocupa não a última palavra ainda vem da boca do Senhor e Deus está dizendo pra você as coisas vão mudar recebe essa palavra aí em nome de Jesus toma posse pra glória de Deus meu Deus toma nossa vida nas tuas mãos faz aqui o que tu queres Deus faz aqui o que tu queres Marlene Araújo 075 está assim no teu perfil Deus ele manda falar assim pra você o que é teu vem pra tua mão e ninguém vai tirar Deus está dizendo assim pra você eu ainda sou Deus que honro a fé eu sou Deus que ainda honro olha aqui eu vejo uma grande uma situação de grande humilhação mas Deus está dizendo pra você vai ser exatamente onde a humilhação olha aqui está vindo sobre a tua vida que a dupla honra também vai chegar viu então levanta a tua cabeça não se desespera agora não Deus já está trabalhando e já está agindo pra dar essa vitória recebe toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus meu Deus toma nossa história nossa casa nossa vida nossa família nas tuas mãos e faz aqui o teu querer a tua vontade assim nós te pedimos e já te agradecemos se você ora comigo confirma aí nos comentários com o teu amém amém queridos olha só deixa a tua curtida marca alguém aqui pra ouvir a palavra de Deus pra orar juntamente conosco tá bom compartilha essa mensagem com alguém saindo daqui vai lá no canal YouTube Natália Leandro e se inscreva já somos mais de 600 mil inscritos pra glória de Deus uma família linda que ora uns pelos outros e você é convidada a fazer parte dela também beijo grande fica na paz de Cristo te amo em Cristo Jesus amém e aí e aí e aí